COSAN, o assunto do vídeo de hoje, a COSAN divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2003, vamos ver se o resultado foi bom e o que esperar da COSAN para o longo prazo. Bem-vindo ao canal Topiações, like no vídeo, sempre muito importante o seu like, tá? Vamos então conferir o resultado da COSAN. Antes disso, vamos dar uma olhada no lucro contra a cotação. Olha como é isso que tem ditado o ritmo da COSAN. O lucro vai subindo, a cotação entre zigue-zagues vai subindo. O lucro disparou, a cotação se antecipou até essa disparada e já foi subindo antes. E aí depois a cotação cai porque o lucro já vem caindo. Será que ela vai continuar caindo para seguir esse lucro? Não faz tanto sentido. A gente tem que ver também como é que está o EBITDA que está crescendo muito e o endividamento que está pesando. A empresa está no processo de investimento. Na minha opinião, isso aqui vai fazer o cruzamento contrário. Então, na verdade, o lucro contra a cotação às vezes pode nos enganar. Na verdade, no caso da COSAN, mostra que o mercado está sendo muito, vamos dizer assim, infantil ao seguir aqui a COSAN muitas vezes. Isso aqui demonstra isso. Então, o preço teto você também não pode olhar porque é uma empresa de crescimento de dividendos. O preço teto vai mostrar um dividendo fraco, que teria que cair. Por isso, eles eram 50%, mais 50%. Mas há uma empresa que, em termos não de dividend yield, dividendos pagos, tem sido aqui um crescimento e deve continuar mais para frente depois desse processo de investimento. Quando você olha o yield, você acaba pondo a cotação junto e aí fica bagunça. Olha o dividendo pago para você ver que tem um crescimento aqui. Quem levar para o longo prazo vai crescer. E a minha opinião é que vai dar um salto ainda mais agora com a Vale. Lembrando que a COSAN é uma holding que tem a raiz em Arruma, Compasa, Múvio, a COSAN Investimentos, que é um grupinho de ações, e a Vale. E nós vamos falar dessas empresas. Começando falando da raiz, é uma empresa que é muito robusta. Ela tem um crescimento forte aqui no etanol de segunda geração, que vai trazer melhorias no próprio etanol, vai trazer energia. A empresa também vende açúcar. Então, tem distribuição de combustível. É uma empresa bastante grande para eu falar nesse vídeo. Eu já falei há poucos dias atrás sobre ela. Dá uma olhada naquele vídeo. O EBITDA dela deu um salto, assim como o lucro, por conta de um não recorrente também aqui dentro. Então, isso fica justificado porque foi um salto tão grande. E como vocês sabem, após o resultado, a raiz chegou a despencar. Mas a verdade é que o mercado já devolveu em cotação. Não foi aquilo que eles viram no primeiro momento. Tive uma série de corretoras metendo o pau. Outras com uma abordagem mais neutra. A BTG Pago atual está entre elas. Elas destacam que o operacional foi um pouco distorcido pelo efeito tributário. Para nós falamos isso, o operacional foi um pouquinho abaixo em termos de volumes. Eu também falei isso. Teve a questão da SAF e tudo mais aí. Então, isso tudo foi pontuado. Inclusive, a geração de caixa, independente de ser o motivo, ajudou ela a diminuir a dívida. Eu também pontuei isso. Essas coisas têm que ser consideradas. De qualquer forma, um ponto que o mercado ficou implicando é a perspectiva, o guidance para o ano seguinte, para esse ano aqui, que o mercado esperava um pouco melhor. Mas eu gosto de guidance bem perto do chão mesmo. Então, não teve nada de errado para mim no resultado. Foi um resultado sólido. Eu me foco nos projetos que a empresa tem para o longo prazo. Então, veja o vídeo para você entender como a Raizen faz sentido. Quando a gente vê a cotação da Raizen, no último mês ela vem subindo 3,80%. Estava nos fundos aqui, por conta também do preço dos combustíveis, do imposto e tudo mais. E depois do resultado, ela chegou a cair 8%, mas diminuiu a queda para 4,5% no dia. E hoje já sobe, ficando com uma queda desde o resultado 1,50%. Só é pouca queda, né? Sendo que chegou a dar quase 0,0% durante o dia. Então, o mercado fica criando narrativa do caos. Não é nada. A ação já está devolvendo aqui a alta. E quem dera, caísse mais ainda. Eu estou mais de olho na Cozã. Então, esse é o meu foco. E a Cozã, ela caiu um pouquinho também ali, mas ela também não está com tanta queda, porque no mês ela está aqui nos 0,70%. Ela vinha de uma queda, recuperou-se uma forte alta aqui, 15%, agora vai caindo. A Cozã está bastante volátil. Muita empresa dentro do grupo, né? Então, eles estão aqui oscilando um pouco. E agora falando da Rumo, nós tínhamos uma narrativa de tarifas apertadas e isso aqui melhorou muito. Agora deu uma recuperada legal. E mesmo com o volume dando problema, ainda assim, caindo no porcento, nós temos o EBITDA dando um salto de 18%. E adivinhem, para 2023 o volume deve se recuperar. Ou seja, nós temos perspectiva de EBITDA muito forte na Rumo e espero que isso não reve as cotações da Cozã para cima. O fato é que a Rumo deve ter um resultado bom aqui nesse ano. A gente vê o EBITDA dela dando esse salto, então, de 26% aqui em relação ao primeiro trimestre de 2022, com melhoria na Operação Norte, melhoria na Operação Sul, melhoria no Contânio, que é a parte logística, né? Lembrando que a empresa não é só a tarifa que fez isso. Ela conseguiu também essas melhorias diante de uma eficiência operacional que ela foi adquirindo. Ela vem investindo muito nisso. As concessões dela são extremamente longas. A Cozã, meu Deus, a Rumo é uma empresa que tem bastante visibilidade positiva no longo prazo. As concessões são muito longas. O que está mutuando ela aqui é o resultado financeiro que nós vemos aqui. Come muito do lucro. E uma hora também isso aqui vai sendo restaurado. Principalmente de cara, quando nós tivermos aqui a questão da Selic diminuindo, a gente já vai ver o custo da dívida aqui dando uma melhorada legal. Então, é só ter paciência. Só o lucro dela, prejuízo, reverte-se em lucro positivo. A gente tem que comparar trimestre a trimestre. É muito assim de momento. O primeiro trimestre costuma ser um pouquinho difícil, geralmente em termos de volume e tudo mais. Então, Raiz, Rumo aqui muito bem, né? E quando observamos a Compas, nós temos uma empresa que é o Reloginho da Cozã, em termos de dividendo, mas ela também vem numa pegada de crescimento. Então, a gente tem aqui a Congas, que é a principal, tendo impacto no volume. Caiu 11% por conta aqui da questão do cenário que estamos vivendo. Então, tem até um desaquecimento no setor industrial e tudo mais. Tem essa queda no volume, compensada aqui pelo aumento do volume das novas frentes que ela adquiriu aqui. Então, nós temos demais, dentro das demais distribuidoras, nós temos a Sulgas, a Gaspetra. Isso aqui vai ajudando em termos de volume. O EBITDA dela deu um salto significativo em relação ao primeiro trimestre de 2022, não somente pelas novas aquisições, mas por melhor eficiência que ela conseguiu. Então, a gente vê aqui o EBITDA ajustado, dando um salto de 36%. Caiu na Congas 11%, porque o volume caiu bastante. E nas demais distribuidoras conseguiu 38% de ganho aqui por conta de um mix mais rico, fruto de expansão de conexões do segmento residencial, comercial e correção inflacionária sobre as margens de distribuição. Então, ela vem aqui conseguindo também maior eficiência, além da entregação aqui da Comit no junho de 2022. Então, ela conseguiu aqui mais eficiência nas demais distribuidoras, principalmente, e cobriu o problema aqui de dificuldade de volume da Congas neste momento. Na sequência, nós temos a MUV, que deu um salto em volume de 83%, no EBITDA de 59%. Eu ainda acredito que vai melhorar mais, inclusive, a eficiência aqui. Nós temos a aquisição da Petrochoice, onde ela vai ganhando aqui mais espaço nos Estados Unidos. também teve a aquisição da Tirreno. Então, a empresa também vem num crescimento interessante, diversificação geográfica. A gente vê o volume, então, dando esse salto muito grande, de 84% também, melhorando em relação ao quarto do Mestre em 5%. Aqui já estava a nova aquisição, né? E o EBITDA, então, salta 59% em relação ao primeiro T e 38% em relação ao quarto T. E é aqui que eu acredito que vai ter mais eficiência para aumentar um pouco mais nos próximos, tá? Então, o MUV também está indo muito bem. A parte da COSAN Investimentos, ela destacou aqui as principais, que é quase tudo aqui representa na parte de terras, radar, telos e janos, mas tem mais algumas coisinhas na COSAN Investimentos. Enfim, ela destaca aqui a distribuição do portfólio, né? Que é a empresa de gestão de terras agrícolas. Olha que interessante aqui para a gente o crescimento que nos traz. A receita aqui cresceu três vezes em relação ao primeiro T em 2002 e quatro vezes em relação ao EBITDA aqui. O EBITDA cresceu muito, cara, de 35% para 138%. Então, os investimentos vão dando resultado. E se você quer comparar com o quarto trimestre, tome cuidado porque o quarto trimestre é um período comum onde existe aqui a reavaliação de terras, umas coisas assim que acontecem no setor agro, aí deu esse salto gigantesco aqui na radar. Então, deu esse salto aqui. Então, não dá para comparar com o quarto trimestre, tá? É incomparável. O quarto trimestre só se compara com o quarto trimestre e a gente compara, então, com o primeiro mesmo. Poderia comparar com o terceiro também para ver o salto gigante que deu aqui a parte de terras aqui a COSAN Investimentos, tá? Então, está aqui o texto que ela fala, que no quarto trimestre o valor justo de mercado é apurado pelo parecer técnico de diversas empresas de consultoria e a diferença é lançada no resultado. Então, por isso que tem aquela questão no quarto trimestre, tá? Vale destacar que o portfólio de cultura aqui das empresas de terras é 64% cana-de-açúcar, 34% bronze e fibras e 2% outros. E falando agora da Vale, que é a nova empresa no grupo da COSAN, é meio complexo a gente olhar dessa forma. Eu não concordo muito com esses efeitos porque ela vai ficar olhando a marcação do mercado dos derivativos, a atualização do valor justo dos derivativos. Então, as ações caem e mexem nisso aqui, as opções dão uma compensada, é uma confusão que não vale muito a pena ficar pensando nessa questão. Então, o fato é que ela tem exposição à Vale. Então, mais vale ver a Vale separadamente, é o que eu costumo fazer, tá? Enfim, saiba que tem a Vale com uma relevância também importante e aos poucos ela vai pagar. Olha quando que ela termina de pagar a Vale se manter-se nessa perspectiva, que se ela não mudar, né? Seria aqui, ó, 2027, aí a gente teria a Vale toda aqui para a COSAN e ficaria melhor para ver, inclusive, o resultado. O bom é que também paga dividendos, o próprio dividendo aqui vai bancando as coisas, né? A Vale é uma excelente pagadora de dividendos, uma empresa muito interessante no longo prazo. Eu também faço vídeos específicos da Vale, eu não vou ficar citando aqui a Vale, tá? A Vale é uma empresa que eu gosto bastante, mas é uma empresa muito grande para falar rapidinho. Então, olhando aqui a dívida bruta da COSAN, a gente vê esse salto de 33% por conta exatamente aqui da COSAN Corporativo, que é a Vale, né? Muito investimento aqui, então deu esse salto aqui na dívida, né? Mas a dívida líquida, deu uma tranquilizada para 1,7, mas não é tão verdade. Por que não é tão verdade? Porque o EBIT daqui da raiz não está tão correto, tá? Já vou mostrar. Então, está aqui a COSAN para a forma, nós vemos o EBIT de ajustado, onde nós chegamos neste primeiro trimestre a 5,7, um salto de 2,1X, mas não é bem assim, porque nós temos o não recorrente aqui da raiz. Então, tirando esse não recorrente, nós teríamos aqui um EBIT, sim, muito bom ainda, de 3,9, saltando 44%. Então, do EBIT da anual, tem que tirar um pouquinho desse primeiro trimestre aqui, para fazer a dívida que a empresa tem verdadeira, mas também vale destacar que a raiz não teve outros não recorrentes também, ao longo do ano, negativos, né? Então, é meio injusto simplesmente falar, vamos tirar o que foi positivo e pronto, né? Mas, enfim, falando dessa forma, a gente teria que tirar, então, esse não recorrente, aí daria aqui, então, 3,9 bilhões aqui de EBIT, melhorando na Rumo, melhorando na própria raiz, melhorando na Compass, melhorando na Move, melhorando na outros aqui, que é a COSAN Investimentos. E a COSAN, então, segue investindo, ao mesmo tempo que nesse trimestre ela acabou dando um prejuízo de 12 milhões. Um ponto interessante em relação à COSAN é que ela tem dividendos para quem tiver as ações dia 18 do 5, que vai ser pago dia 31 do 5, dá praticamente 43 centavos, dando, então, 2,65 de yield de uma só vez. Dando uma olhada nas cotações da COSAN, eu não sou de ficar tomando decisão por gráfico, mas só para citar, que é curiosidade interessante, nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, já há um tempo na COSAN, lá para trás, ela vinha respeitando religiososamente, teve uma vez que ela ameaçou furar aqui, mas já ficou para baixo, aí bateu várias vezes aqui, e nesses dias ela estourou, passou essa linha, então, parece um sinal de melhora, mas nós temos uma outra linha ainda, secundária aqui, de tendência de baixa, onde ela vem sempre fazendo topos, abaixo dessa linha, e aí configura uma linha de tendência de baixa. Olha que impressionante, ela bateu quatro vezes aqui, abaixo dessa linha, ela vai seguindo, então, isso indica que talvez tenha diminuído a queda, mas ainda está numa tendência de baixa, eu não gosto muito de seguir questão gráfica, mas é só uma curiosidade que, será que estamos chegando no fundo? Eu ainda, antes mesmo de ver que ele ia furar, ou não, tendência de baixa, eu acredito que não vá perder, aqui mais ou menos uns 3,40, essa não está muito barata, eu continuo na minha velha aqui, de gostar da Cozum aos 15,40, o que não me impede de comprar ela, caso ela não caia aí nos próximos tempos, estou aqui, tranquilinho, assim, 15,40 para baixo é maravilha para mim, Cozum é longo prazo, tá? Eu queria aqui voltar na cotação contra lucro, só para a gente refletir um pouco, a gente tem hoje, então, um lucro que está caindo, e uma cotação que religiosamente segue aqui as quedas do lucro, enquanto isso, nós temos também o dividendo, que no momento está até que é estável, está aí desafiando, talvez ele caia, então se continuar nessa narrativa, será? Fato, no longo prazo, a cotação segue o lucro, e o dividendo também acaba seguindo o lucro, mas o lucro ele não é sozinho, o lucro ele segue outras coisas, e uma delas, a principal, é o EBITDA, e o EBITDA está acontecendo o quê? Ele está subindo, o EBITDA está subindo, isso aqui me indica, que se esses projetos continuarem sendo feitos, bem feitos, como eles estão sendo feitos, o lucro daqui a pouco vai seguir, e quando o lucro resolver, seguir esse EBITDA, aí todo mundo vai subir, vai subir dividendo, vai subir cotação, vai subir todo mundo, então, o lucro segue o EBITDA, antes do cotação seguir o lucro, o lucro segue o EBITDA, é lógico, no meio do caminho tem aqui, um atrapalhador, que é o resultado financeiro, o endividamento também, então, o endividamento alto, enquanto os projetos vão sendo construídos, aliados a uma selic alta, são duas coisas que não deixam aqui também, o lucro seguir o EBITDA, mas isso aqui vai acontecer, os resultados vão começar a aparecer, dos investimentos, o EBITDA vai crescer ainda mais, e aí, se a selic for realmente diminuída, vai tirar uma pressão aqui, e o lucro vai seguir, essa aqui é a narrativa básica, membro do canal, para você apoiar aqui o canal, e também sua inscrição, mas olha só, no vídeo anterior, eu pedi para vocês darem like, comentar, e olha o que o YouTube já falou para mim, logo na sequência, legal, há mais espectadores frequentes, interagindo com esse vídeo, ajudando a alcançar, aumentar o alcance dele, é muito importante vocês façam isso, para os vídeos irem para mais novas pessoas, e aí eu conseguir mais inscritos, e continuar fazendo vídeos de qualidade, então, por mais besteira que pareça, o like é muito importante, o like, o comentário, se você não dá para comentar, está com pressa, mas pelo menos o like, é só dar um cliquezinho, um abraço, até o próximo, valeu!